Olá, nesse vídeo eu vou instalar o Uptime Kuma no servidor. Então é só você acessar aqui o painel do seu servidor e adicionar o aplicativo aqui do Uptime Kuma. Para quem não conhece, ele é uma versão open source, vamos dizer assim, do famoso Uptime Robot. Bem parecido, ele vai ficar pingando aí o seu site, algum serviço, um container, vai ficar o tempo inteiro pingando aí. Aí assim que ele detectar que está fora do ar, ele já é capaz de disparar, por exemplo, um webhook, disparar um e-mail, notificar você que o serviço está fora do ar. Eu gosto de usar o nome de Uptime nele mesmo, Uptime.lizof.dev, uma vez que você gerou aí a instalação, é só seguir o passo a passo aqui da instalação. Então vamos lançar aqui no nosso DNS, apontando lá para o nosso servidor, tirar aqui o proxy. Então beleza, a primeira etapa a gente concluiu aqui de lançar o DNS. Eu vou atualizar então na minha linha de comando aqui no meu terminal, o instalador da Promovo Web, e eu vou rodar o comando de deploy do Uptime Kuma. O Uptime Kuma, pessoal, ele tem um banco de dados interno, então ele não vai usar o MySQL, o Postgre, nada. Ele é um sistema também que demora um pouquinho para subir, uns 2, 3 minutos para ele poder ficar online. Então não é também um sistema imediato de acesso. Assim que ele rodar o comando com sucesso, ele vai baixar a imagem e vai rodar o comando para poder lançar o serviço no Docker. É só aguardar aí 2 minutinhos para poder acessar o painel dele. Uma vez que você aguardou aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, até o serviço entrar no ar, é só clicar no link dele e você vai cair aqui para poder criar a sua conta de admin. Então você vai defender um usuário e uma senha aqui para a sua conta de admin. Recomendo uma senha forte aqui para o seu usuário do Uptime Kuma. Criou a sua senha, você já vai poder cadastrar aqui os seus monitores. É um sistema bem simples, bem estável, bem legal mesmo. Recomendo que vocês instalem aí no servidor de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal! Obrigado.